Pra trabalhar o ponto baixo em X, eu vou usar aqui o Barroco Maxcolor. Número 6, essa cor é a cor 2930 e agulha para crochê número 3,5. E todos esses materiais você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar pra vocês aqui em cima no vídeo o link do Mega Armarinho pra que você visite a loja e confira essa e outras novidades. Pra fazer a sua compra é fácil, rápido e você recebe aí na sua casa. Agora sim, vamos dar início a nossa aula. Pra trabalhar o ponto baixo em X, você precisa de um cordão de correntinhas correspondente ao tamanho do trabalho que você vai confeccionar. Aqui eu fiz um cordão com 30 correntinhas, pulo a primeira e venho na segunda. Passo a agulha como se eu fosse trabalhar normalmente o ponto baixo tradicional. Só que eu não passo a minha agulha por cima do fio, e sim por baixo do fio. Puxo e prendo como se eu fosse trabalhar o ponto baixo normalmente. Venho, passo a minha agulha, não por cima, por baixo do fio, puxo a laçada e prendo as duas. Passo a agulha por baixo do fio, prendo a laçada e pego as duas. Então, essa é a única diferença na confecção do ponto baixo tradicional pro ponto baixo em X. Eu vou trabalhar aqui até o final da carreira. No início, a gente estranha um pouco, porque é meio que automático vir e laçar o fio por cima da agulha. Então, temos que nos acostumar a trabalhar passando o fio por baixo da agulha. Olha lá, eu venho, busco o fio e ele vem por baixo. Busco o fio e ele vem por baixo da agulha. O resultado fica bem diferente do ponto baixo tradicional que já conhecemos. E o efeito é muito bacana, ele fica bem fechadinho. Aqui, ó, a gente já começa a ver que ele faz um X. Mas, nas próximas carreiras, veremos isso com muito mais clareza. Chego ao final da carreira, até a última correntinha, e volto pra que possamos dar continuidade. Cheguei ao final da carreira, agora eu vou fazer o contorno e ver trabalhando o outro lado. Porque no ponto X, no ponto baixo, ele aparece só trabalhado em crochê circular. Ou seja, pra uma almofada, uma bolsa, uma gola, tudo que você vai trabalhar em carreiras circulares. Carreiras de vai e vem, ele fica com uma carreira sim, outra não, marcando o X. Também fica bonito, mas eu vou trabalhar aqui fazendo carreiras circulares pra que ele apareça, o desenho do ponto apareça em todas as carreiras. Então, depois que eu fiz aqui o pontinho no último ponto, na última correntinha, eu já viro o trabalho e venho no primeiro ponto. Lembrando, não trabalho por cima, por baixo, e venho novamente agora fazendo um ponto pra cada ponto da base. Eu vou trabalhar até chegar ao finalzinho da carreira e volto, mais uma vez, dando continuidade pra depois trabalhar algumas carreiras pra que vocês possam ver melhor como fica o trabalho. Cheguei aqui no final da carreira e como eu disse pra vocês, esse ponto legal dele é que seja trabalhado em carreiras circulares. Eu não fecho a carreira porque aí eu não tenho sinal de costura. Aqui dá pra colocar um marcador de pontos, caso você veja necessidade, porque depois no final, quando formos arrematar mesmo o acabamento final do trabalho, eu finalizo bem na direção do marcador. Aqui, então, eu já venho em cima do primeiro ponto baixo que eu fiz, eu não fecho, e já venho fazendo o primeiro ponto baixo em X. E agora, são carreiras circulares, eu não tenho mais começo e final de carreira, até atingir o tamanho do trabalho que você queira. Na largura, também. Ah, eu quero fazer uma almofada com 40cm, então, eu faço o cordão de correntinhas. Dica, você pode também trabalhar a correntinha inicial do seu trabalho com meia numeração mais grossa, porque aí a correntinha fica bem nivelada com o ponto. Exemplo, ah, eu vou trabalhar toda a base com a agulha 3,5, como estamos fazendo aqui. Então, as correntinhas eu trabalho com a 4 e volto, quando do início no ponto, a trabalhar com a 3,5, então, regride a e meia numeração na agulha, isso já ajuda a nivelar bem as correntinhas, pra não dar aquela impressão de mais apertadinho, mais justo no começo. Então, faço lá os meus 40cm de correntinhas e depois subo em carreiras circulares e vou até a altura da minha almofada. Ah, eu quero trabalhar uma gola, uma gola dupla, então, vou trabalhar um metro de correntinhas, fecho e venho em carreiras circulares. Ah, eu vou trabalhar, por exemplo, uma bolsa. Ah, eu quero uma bolsa bem pequenininha. Então, eu faço lá 20cm de correntinhas, trabalho em carreiras circulares. Então, assim, vai muito do que você queira mesmo, desde fechadinho embaixo, como almofada, uma bolsa, que a gente já pode fazer aqui como costura, ou trabalhando mesmo uma correntinha circular, ao exemplo de uma gola. Bem, aqui eu vou fazer mais umas carreiras, pra que vocês possam realmente ver o desenho do ponto, depois dessas dicas de como usar esse ponto, em que tipo de peça. Assim, vocês conseguem ver melhor, e depois é só usar a criatividade pra fazer aí as peças desejadas. Aqui eu já trabalhei por mais algumas carreiras, e agora sim, conseguimos ver com clareza o desenho do ponto. Os X se formando, ele fica bem elástico, bem maleável, e olha só, pra bolsa, almofada, não precisa nem de forro. Ele já fica, assim, bem fechadinho, com uma aparência bem bonita, olha como fica diferente o ponto. Podemos misturar com outros pontos, trabalhar mais de uma cor, dependendo mesmo a peça a ser escolhida. Mas a dica do ponto fica aqui, eu espero que vocês aproveitem e usem bastante na confecção das suas próximas peças. Bem, pessoal, e fica por aqui também a dica de hoje. Lembrando que se você ainda não se inscreveu aqui no canal do Mega Armarinho, se inscreva pra receber todas as novidades que são compartilhadas. E até a nossa próxima dica. Tchau, tchau!